Curtam o nosso vídeo e assistam até o final, pois... Assista até o fim, se não... E aí, gente? É, aqui é vídeo do Batman, é, tu? A gente vai hoje fazer educação física. É, eu vou mandar ele fazer as coisas. É, aí ele vai dizer o que é o que eu vou fazer e eu vou fazer, certo? Não esqueça de dar o like no canal aí, não, até aí. Dá o like, não. Se inscrever no canal, dá o like no vídeo, compartilhar, seguir em redes sociais e comprar os livros. É, acompanha aí que, bom, espero que seja divertido pra vocês. Até mais. Primeira coisa é? É, primeira coisa é você dar a volta nesse círculo 30. 30 vezes. Vão contando aí que eu acho que eu não vou chegar a 30 não, vou morrer antes. Até lá. Uma. Duas. Mais rápido. Três. Quatro. Cinco. Cinco. Sete. Seis vezes. Oito. Seis vezes. Sete vezes. Dez. Sete vezes. Oito. Oito. Oito vezes. Oito. Oito vezes. Vinte e dois. Dez. Dez. Dez vezes. Oito vezes. Oito vezes. Quero saber? Eu vou correr também. Vinte e nove. Doze vezes. 13 vezes 13 vezes Só foi até 13 São 30 Eu contei 30 Ui Você parou em 13 Vocês estavam contando aí também Não deu 30 Eu tenho certeza que foi 30 Não, não deu nada Quer saber? Agora eu vou te mostrar o que você vai ter que fazer agora Agora Vamos pro próximo exercício Ai ai Agora a gente vai Pra uma nova corrida Só que agora Com o Batman Neto acompanhando Eu tenho que ir na velocidade que ele vai Vamos lá Você vai ter que ir nisso daí Estou na frete Eu passei na frente dele Parabéns, você tá mentindo Ganhei Ganhei Você tá mentindo Você viu que eu passei na frente dele, não foi? Você tava no mesmo Você tava atrás de mim Não, eu tava Eu tava Bom, é tudo muito relativo Já que tava Correndo em círculo Eu tava na sua frente É Eu tava na sua frente Você tá na minha frente Todo mundo tá na frente Oi ai Pronto gente Agora a gente vai pra Treino de luta Se você não gosta de luta Por favor Avance o vídeo Treino de luta Corrida foi mais divertido Vamos lá Se você for pra aí Eu saio da fumaixa dele He 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 Eu tô preparado Fica chamando pra luta E não vem Parece uma mosca atacando O que é 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 Uai! 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 Você tem um golpe? Não, não tem um golpe! E ele ainda não acerta nem o golpe! Ah, eu vou acertar agora! Agora eu vou acertar! Ele correu! Ela está pegando impulsa! Aaaaah! Golpe na costa, Garcia! Não vale! Isso não vale! Isso não vale! Não vale! Ui! 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 Ufa! Ah! Você mobilizou meu braço! Ufa! 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 Dois anos! Dois anos! Ufa! 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 Acho melhor conceder a vitória a ele! O que vocês acham? Ufa! Vamo ver qual o próximo exercício! Ufa! Oi gente! Agora vamos pra mais um exercício! É o último esse? Tem aproximadamente! Tem mais um depois! Chamado Salto Maluco! Certo? Oika Marietta vai mostrar como que é e eu vou tentar fazer igual a ele! Várias vezes! Vamos lá! O primeiro É esse, ó De costas Salta o maluco Deixa eu ver Tem que tentar segurar só com os pés e as mãos Assim, ó É como isso daqui, ó Você vira de costas Coloca o calquinho aberto Aí depois você coloca Se não você vai pular, coloca as mãos assim Ah, tá Não pode cair sentado, né? É Vai lá Caiu Você tem que tentar segurar o impacto maior Nos pés Eu tentei, mas eu sou mais pesado que você É assim, ó Você pega assim Você dá um impulso Não é pra girar, não É pra você fazer isso no ar, ó Você meter as mãos assim e depois virar quando você tá perto do chão Virar, tem que virar Não, não precisa girar, não É isso, é assim, ó Você fica assim parado Se prepara Você, você Dá um impulso, faz isso Então Vai, vai, vai Ainda não foi Você fica rindo ainda, né? E aí, tem mais algum pulo? Tem Só Também tem Esse daqui, ó Esse daqui Primeiro você começa de costas Não é o mesmo não, tá? Não é o mesmo não É assim, ó Você faz isso e Ah, tem que girar dessa vez, né? É, dessa vez você tem que girar E cair como o outro Agora eu não sentei É, mas é que você tá fazendo de frente Tem que fazer de frente Tá Ah, que eu não fiz Isso Ai, ai Esses foram os saltos Vamos agora pro próximo e final Oi, gente Nesse último exercício Ele bolou o seguinte Eu tenho que procurar ele E depois ele correr de mim Certo? Não parece muito ginástica Mas porque ele tem corrida Então vamos lá Eu vou procurar Ah Ele correu pra lá Eu corri pra cá Agora que tá chegando Mas eu te achei Ai ai Bom, esse vai ser um gostado Das ginásticas Vamos fazer aqui Uma última forçação de barra Pra ver se a gente consegue fazer Uma Uma caçada Uma queda Vamos lá Pra terminar Eu sou Fabiano Metal E essa é uma queda forçada Agora a minha queda forçada Agora é a minha queda forçada Foi mais ou menos forçada Agora foi a minha Agora vai ser a minha Você vai cair também? Você tá sem capacete, viu? É a dele foi mais forçada que a minha É a dele foi mais forçada que a minha Dê o like e se inscreva no canal Até o próximo Agora Foi só que a minha queda voorçada que oi Não quer forum Não kan de molt